Olá pessoal, eu sou o Léo e nesse vídeo eu vou te contar as 8 habilidades que eu desenvolvi no ciclo para maratona, treinando para maratona. Treinar para maratona é uma verdadeira maratona. Posso comprovar, atualmente estou no final do meu ciclo, faltam 20 dias para minha prova. Vou correr a maratona de Porto Alegre e vou mostrar tudo aqui para vocês no canal. E também lá no meu Instagram, leocampuzota, se você me segue e começa a seguir lá. Que eu vou falar muita coisa sobre essa primeira corrida, estou muito, muito empolgado. E nesse vídeo eu vou te contar as 8 coisas que eu estou melhorando a minha vida, na minha cabeça. Simplesmente porque eu comecei a treinar para correr uma maratona. A primeira coisa é autocontrole e o que eu posso chamar de gestão de emoções. Por exemplo, um longo que eu faço, ou até um treino de tiro, ou um treino que eu tenho que correr em uma velocidade mais alta durante muito tempo, um treino de limiar, por exemplo, chega num ponto que a minha cabeça manda eu parar, cara. Fala assim, para pelo amor de Deus. Eu já corri a maratona de revezamento aqui da fila, corri 10 e meio, corri forte. E aí eu tenho que fazer os outros 22 do meu ciclo. Já fiz 12, 36 até agora. Aí você pode pensar, me perguntar, dá vontade de desistir, dá o tempo todo. Mas não vou desistir não. Eu sempre olho no relógio e confiro como está a minha frequência cardíaca e normalmente está ok. Ou numa labira muito difícil em que realmente a frequência cardíaca sobe e aí você passa perrengue sim, mas você consegue diminuir o seu ritmo, correr um pouquinho diferente. É tudo uma gestão de você com você mesmo, de coisas que passam pela sua cabeça. Eu acho que te fortalece uma parte do cérebro responsável por lidar com o estresse, tomada de decisões, sabe? E o que fazer durante um momento de estresse. Então é você gerenciar as suas emoções, o que você está sentindo. Colocar-se um pé atrás, olhar para você meio até que de fora, assim, falar assim, será que é isso mesmo? Será que essa é a melhor decisão? Então a corrida tem ensinado isso. A segunda coisa é foco e concentração. Essas duas coisas nunca foram meio fortes, né? Quem tem TDAH sabe que foco é uma coisa difícil e concentração é pior ainda. Eu tenho situações em que a gente pode... O TDAH chama de hiperfoco. Eu tenho hiperfoco para algumas coisas que é absurdo, cara. Quando eu fotografava no estúdio, quando eu fotografava algumas partes do casamento, meu hiperfoco, cara, estava... Ele era bizarro, eu sabia tudo o que estava acontecendo. E vou contar uma coisa triste para vocês. A corrida não é o meu hiperfoco. Não é. Porque correr longas distâncias exige um certo nível de concentração, cara. É claro que eu penso várias coisas enquanto eu estou correndo. E eu preciso estar atento ali aonde eu estou pisando, como eu estou correndo, que ritmo eu estou fazendo, vários aspectos do treino. Naquele momento, eu preciso estar bem consciente deles. E isso durante três horas. Então, gente, nessa vida acelerada que a gente tem hoje, e que eu tenho também, e às vezes eu coloco um áudio para escutar, acelerado de uma vez e meio, ou um vídeo que às vezes eu coloco em uma vez e meio. Na corrida não tem jeito, cara. Na corrida você vive a vida em tempo real e é um tempo longo. Então, é um baita exercício de paciência que você tem que ter durante um longo tempo. Então, durante esse ciclo, eu tenho percebido uma melhora muito grande na minha concentração para coisas que não são do meu foco. Essa questão do foco e da concentração é notável o quanto isso já melhorou na minha vida. Principalmente passando por esse ciclo em que a exigência de foco, de concentração, durante longos períodos, ela é muito necessária. Eu estou tão feliz com isso em particular, gente. Vocês não têm noção. A terceira coisa é tolerância ao desconforto. Eu já falei do desconforto aqui algumas vezes. Eu sei que as pessoas gostam. Tem até uma palavra que eu acho que essa palavra está muito batida, mas que é uma palavra que define exatamente o que eu vou falar aqui, que é resiliência. Vai ter dor. Nesse último treino de 35, passei por dois momentos. Um, a planta do meu pé estava doendo muito. Uma dor que eu já tinha sentido antes, que acabo de correr, ela passa. Então, não é uma dor de lesão. Sei lá, de adaptação. Não sei direito o que é, mas acontece sim. E, nesse treino também, doeu a parte de cima da perna, que é um musculinho que eu treinei num afundo novo que eu fiz na academia no dia anterior. Aqui, dos dois lados. Deveria ter feito isso? Não. Mas eu fiz. Não só começou a doer. Deu cãibra. Faltavam, acho que, 4 ou 5 quilômetros. Eu não desisti. E continuei correndo até essa cãibra passar. Não é uma cãibra como se fosse cãibra de panturrilha, ou do musculão grandão aqui da perna, que realmente é uma cãibra que te paralisa. Sabe? Não foi essa cãibra. E é por isso que eu falo desconforto. É um desconforto mesmo de dor, cara. Era muito pouco resistente à dor. Era um frango, cara. E aí eu comecei a lidar melhor com situações de dor e desconforto, sabe? E eu levei isso pro meu dia a dia, cara. Eu consigo administrar muito melhor no dia a dia, na minha vida, essas situações de dor, sabe? De desafios mesmo. De dor e desconforto. E sim, fiquei um leão mais resiliente. O urso que eu tive, ó. Eu consegui fazer uma esteira. Desgatando aqui, ó, qualquer último grupo de motivação, porque hoje tá com a plantação animal. Tá subendo, tá frio, mais é isso. A quarta coisa é planejamento e estratégia. E organização. Tô melhorando ainda, tá? Isso aqui eu não tô bom ainda, não. Gente, não tem como sair correndo sem um plano. Sem uma estratégia. Principalmente uma maratona. É claro que a estratégia de treino, quem fez foi o meu treinador. Foi o Glaucio Campos. E o que eu fiz foi definir uma data, que era agora, no final de setembro. Eu tinha duas opções de maratona pra fazer. Inicial era Buenos Aires. Que ia acontecer dois dias depois do meu aniversário, dia 22 de setembro. Mas calhou de ser a de Porto Alegre, dia 29. E tá ótimo também. E eu queria fazer uma maratona pra comemorar os meus 50 anos. Eu coloquei essa data e a partir daí ele criou um planejamento do início do ciclo de maratona. Pra você ter uma ideia, eu já vi várias pessoas no TikTok, no Instagram, falando sobre maratona. Agora ele me mostra isso, né cara? É foda. Aquela pessoa já fez quatro, cinco maratonas. E a primeira a pessoa fez sem planejar. E foi horrível. E as outras foram ótimas. Então eu já tô querendo que a minha primeira seja legal, né? Mas pra vocês terem uma ideia, gente. Em junho, logo antes do início do meu ciclo, eu corria... Anotei. 4,4 quilômetros na terça. 7 na quarta. 7 na quinta. E 16 no sábado. Isso dava um total de 34,4 quilômetros por semana. Nessa última semana foram 19 na segunda, 10 na terça, 3 na quarta. E no sábado eu tinha a opção de fazer 36, 34 a 36. E aí eu fiz 35. Acabei de terminar o meu treino mais longo até agora. O treinador passou 34 pra mim. E ele falou assim, na semana passada. Se der, faça 36. Por isso que eu quis avisar pra ele que... Pra ele tomar cuidado com as coisas que ele fala. Que na minha cabeça as coisas funcionam de um jeito muito específico. Mas eu corri 35. Foi ótimo. O treino foi suave. Foi tranquilo. Nossa, muito bom. Muito feliz, cara. Muito confiante. Só o longão do sábado já foi maior do que a semana inteira. Logo antes do início do meu ciclo. Então, nessa semana eu fiz 77 quilômetros no total. E aí é onde entra o planejamento. O planejamento e estratégia não é só pra montar o plano. Que isso aí é mais a parte do treinador. Planejamento e estratégia de como eu vou encaixar esse volume de coisas na minha vida. Tempo com a família. Demanda de trabalho. As obrigações que eu tenho na casa. Se você não se planejar, não dá conta. Por exemplo, na semana retrasada eu tive uma viagem. Na verdade eu fiz duas viagens na Belo Horizonte. E aí, cara, não tinha como encaixar. O que eu fiz? Corri à noite. Eu detesto correr à noite, cara. Mas eu me planejei pra isso. Então, eu sabia que depois daquela sessão de fotos, já levei tudo que eu precisava pra treinar. Não marquei nada no dia. Já tinha planejado a minha alimentação nesse dia em função do meu treino, que eu ia fazer à noite. Um treino relativamente longo. E, obviamente, acordar mais cedo. Enfim, tudo que envolve você conseguir entregar esse volume de treino e ela impactar o mínimo no tempo que você tem que se dedicar às outras tarefas do seu dia a dia. Entende? E isso tem melhorado a forma como eu lido com decisões de organização, sabe? Então, é uma parte que eu não sou boa ainda, gente. Então, isso tem me mostrado pessoalmente, falando qual o papel de me planejar, de me organizar pra fazer uma coisa acontecer. Principalmente uma coisa a longo prazo. Pelo menos, eu tô vendo. Olha, se eu for organizado, eu consigo fazer coisas que eu não conseguia fazer antes. Já é uma coisa que tem uma sementinha que tá sendo plantada aqui, cara. Quinta coisa. Criação de rotinas e hábitos. Eu já tinha criado o hábito de correr, obviamente, né? Mas, pra poder fazer um ciclo de maratona caber aqui, né? No meu dia a dia e fazer com que eu pudesse cumprir, eu teria que melhorar os meus hábitos. Principalmente o de dormir. O hábito de dormir cedo é um hábito que eu meio que ignorava. Aí, eu tinha uma regrinha na minha cabeça, que era... Minha cabeça, gente, é cheia de regra, tá? Que era... Ah, dormir tarde duas vezes por semana não vai fazer tanta diferença assim. E aí, era o que eu fazia. Mas não consigo fazer mais. Porque senão, avacalha o meu rolê todo. Eu tenho que correr quatro vezes por semana. E aí, você imagina. Nessas quatro vezes, só me sobra três dias. Aí, desses três dias, eu vou dormir tarde. Os dias que eu não corro, é os dias que eu preciso pra me recuperar. Recuperar, que eu digo recuperação física mesmo, tá? É no sono que você recupera. Não tem como. Não cabe mais dormir tarde. E aí, criei o hábito de dormir cedo. Por exemplo, sábado de manhã, cara, se eu não colocar o despertador, eu acordo às cinco horas da manhã. E aí, no sábado passado, eu não tinha uma corrida, porque eu ia correr no domingo, uma prova. Acordei cedo. E aí, eu fui acompanhar a Linda num evento do Hábitos que Abraçam, de um clube do livro. E aí, eu acompanhei esse evento, mas até chegar no evento, cara, eu estava incomodadíssimo de não ter saído pra correr. Não tava no meu lugar, porque o hábito já tava dentro de mim, cara. Inclusive, da nossa viagem pro Japão, todo sábado, com exceção de um dia que a gente tava em viagem, eu saía pra fazer a minha corrida mais longa. Então, a criação de hábitos saudáveis é outra coisa que o ciclo de maratona trouxe pra mim, e eu estou extremamente feliz com isso, porque eu tenho certeza que, principalmente o hábito de dormir cedo, que era o que me avacalhava, vai me fazer muito bem. Tomada de decisões sobre pressão. Aqui é o seguinte, é aquele momento que você tá vivendo o rolê, e o negócio sai errado, sabe? Não tem como parar, pensar, refletir, não. Você tem que tomar uma decisão ali, naquele momento. Eu vou te dar dois exemplos que aconteceram uma vez, há umas três semanas atrás. Eu tava correndo na USP, tava fazendo uma distância muito longa, se não me engano, era algo perto de 32 quilômetros. E na minha assessoria, lá na USP, tem três pontos de hidratação. E aí, cara, teve uma festa, um festão na USP, cara. E aí eu dei uma volta, utilizei os três pontos de hidratação. Eu não levo hidratação comigo, eu levo só o gel. E eu conto com esses três pontos de hidratação. Esses três pontos de hidratação, pra eu dar a volta completa neles, é mais ou menos... Nesse dia foi 18 quilômetros. Então eu fazia essa mesma volta duas vezes. E aí, cara, como teve essa festa na USP, no dia anterior, a galera saiu da festa e esvaziou os dois pontos de hidratação, os coolers que ficavam no meio do caminho, ficaram sem água. E aí, como é que eu fiz? Eu teria que rodar mais ou menos uns seis, sete quilômetros, até voltar na base da assessoria pra poder tomar água. Meu carro tinha água também, e meu carro tava em frente à assessoria. Então também tanto faz. Nesse dia eu tive que lidar com a decisão de que caminho fazer, de não pirar, de não achar que eu ia ficar desidratado, de não deixar que, sabe, esses pensamentos que vêm na cabeça me atrapalhassem, atrapalhassem o meu treino. Então, tomei algumas decisões ali na hora. Peguei água de outra assessoria. Inclusive, depois eu falei lá com a galera, e eles me falaram que é normal isso, não tem problema. Que outros atletas de outras assessorias, quando precisam, às vezes pegam água da minha, então ficou tudo bem. Mas eu tomei, inclusive, essa decisão, que na minha cabeça foi uma decisão um pouco extrema, mas eu sim peguei a água de um outro cooler, de uma outra assessoria que estava lá, dois quilômetros na frente, e que não tinha sido esvaziada pela galera que voltou da festa, né? Que provavelmente estava precisando de uma água também. Então é isso. Fora as decisões que eu já tomei, que eu já contei pra vocês, naquele tópico que eu falei sobre dor, que é também decisões que você toma sob pressão. Então, enfim, qualquer situação que exige uma resposta rápida ali na hora, eu acho que a corrida tem ensinado, sobretudo, manter a cabeça no lugar e ter uma certa tranquilidade pra tomar a melhor decisão de forma rápida nesses momentos de pressão. E em corridas também isso acontece muito, tá? Em provas. Então é isso. Acho que isso tem me ajudado bastante também. Porque às vezes eu enxergava uma solução de forma muito binária. Ou é isso, ou é aquilo. Não tinha um meio do caminho, não tinha outras alternativas. Então é meio que criar um repertório de alternativas que não sejam caminhos muito extremos, sabe? Aquele coisa da ansiedade. Ou é pau ou é pedra. Não existe outra saída. E existe, tá? Então é mais ou menos isso. Melhora da conexão da cabeça com o corpo. Isso acontece de forma muito natural, viu gente? Pelo menos pra mim. No momento que eu tô correndo, hoje eu tenho a habilidade de poder mudar um pouco a minha corrida, o jeito que eu tô correndo, em função de uma dor, em função de uma subida, por exemplo, ou de uma descida, em função até da minha frequência cardíaca. Então correr, principalmente em corridas longas, nesse ciclo especialmente, várias vezes eu consigo modular ali alguns aspectos da minha corrida pra continuar correndo. Ou pra melhorar, ou pra diminuir algum desconforto que eu tô sentindo. E eu não tinha essa habilidade. É uma conexão realmente da cabeça com o corpo que eu criei, cara. Que eu desenvolvi durante esse ciclo de consciência mesmo, sabe? De consciência corporal, sabe? De coisas de yoga, de várias atividades que também trabalham com isso. Cara, isso é muito, muito importante. E eu tô muito feliz de ter criado essas conexões, de saber escutar o meu corpo, entender melhor os sinais do meu corpo, de dor, de fadiga, de não só de coisas ruins, mas de coisas boas também, de saber às vezes se meu corpo tá bem, tá disposto, sabe? Saber escutar essas coisas, meio que sair do automático, levar tudo isso em consideração de uma forma mais holística, eu diria, de você olhar pra si mesmo, escutar o seu corpo. E melhorar nesse sentido, tá fazendo uma baita diferença pra mim também. Resolução de problemas. É muito ligado a alguns tópicos que eu já falei aqui em cima, mas ele tem um aspecto especial que é você desenvolver a habilidade de resolver problemas. Por exemplo, trabalhos que eu tenho que fazer, eu tenho que entregar, adaptações que eu tenho que fazer no treino, adaptações que eu tenho que fazer durante a minha própria corrida, que eu já falei antes aqui. E criar essa flexibilidade é muito, muito importante nesse ciclo, principalmente porque, gente, entenda uma coisa. Pra mim, pro Léo, Peba, corredor iniciante, eu estou vivendo uma situação quase que no limite, cara. É no limite. Se alguma coisa sair um pouquinho pra cá ou sair um pouquinho pra cá, dá ruim, entende? Então, eu sinto que eu estou no meu limite, assim. E aí, nesse mês, que, por exemplo, eu peguei muito, muito trabalho, cara, e tem várias coisas acontecendo também na nossa vida. Tem a mudança que vai vir antes da maratina, sabe? São várias coisas que vão acontecer. São problemas. A vida real, ela tem problemas. Então, eu não estou fritando com isso, cara. O Léo do passado estaria mais ansioso, mais já preocupado com essas coisas, mas o Léo do presente, nem tanto. Se eu estivesse no filme de herói clássico, a jornada clássica do herói, aqui seria aquele momento que o herói está sozinho, aí ele pensa no que que trouxe ele até agora nesse momento, esse momento crucial, e aí ele tiraria uma lição linda, maravilhosa e partiria para o desfecho. Tem até uma frase de um amigo meu, um corredor também, de um artigo que ele escreveu, a Luiz Rogério, ele fala assim, planejamento sem flexibilidade e adaptação não funciona. Improviso é a capacidade de ajustar o plano durante a execução e gambiarra é uma solução ruim para algo não planejado. A maratona demanda improvisos, mas as gambiarras cobram um preço alto. Então, o Léo estava acostumado a apelar para a gambiarra. Hoje, eu vou mais para o ajuste. A minha capacidade criativa é muito boa, mas ela não se aplicava à resolução de problemas. Hoje, eu consigo unir essas duas coisas, porque a solução de problemas também passa pelo viés da criatividade. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando exatamente disso. Criatividade é resolver problema, cara. E basicamente é isso, sabe? E todas essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Na minha vida aqui, da maratona, da mudança, do excesso de trabalho, eu estou resolvendo esses problemas usando muito da criatividade e da flexibilização, enfim, algo que eu não tinha tanto, cara, que isso é um verdadeiro diferencial que a corrida me ajudou a mostrar. Então, depois da corrida, eu vou voltar aqui e vou contar para vocês se realmente essa máxima é verdade, tá? Se treinar para a maratona é mais difícil do que correr para a maratona. Eu vou aqui porque eu não corri ainda, não sei, tá? Eu vou contar para vocês aqui. Se você já correu a maratona, me conta aqui se realmente treinar para a maratona é mais difícil do que realmente correr a maratona. Mas essas oito habilidades que eu estou desenvolvendo ainda, estou melhorando na minha vida, tem feito uma diferença incrível, uma baita diferença. E aí, eu quero que você comente aqui quais dessas habilidades você precisa, você precisa realmente melhorar ou quais delas você já é assim craque. A maratona é tipo igual a vida. Do nada, pá, surpresa. Mas eu espero não ter nenhuma para essa, minha primeira. E é isso. Estou muito feliz 35 quilômetros e aí faltam três semanas. Para... Três? Quatro semanas. para a maratona de Porto Alegre. Estou muito feliz, galera. Estou muito feliz, cara. Muito feliz. Pode ser também o rush da corrida, né? Não sei. Pode ser. E, gente, eu vou deixar para vocês aqui uma frase do nosso... do Kip, meu brother, meu... a gente é... chegados. É do Eliud Kipchoge. A maratona é como a vida. Tudo está bem e de repente não está mais. O que você precisa fazer é insistir, insistir e insistir. Kip, vamos ver como é que vai ser, cara, mas eu estou achando que é isso mesmo. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal e até a próxima. Beijo do Léo. Desejo em sorte aqui, tá, gente? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.